Não se preocupe, apenas cante, como se hoje fosse o dia em que se cumpriu a profecia E hoje um novo dia, tem que ir, vai ser, tem que ir, vai ser diferente Tudo será novo e nada vai me faltar Vamos para o ar, clima de alegria Vamos para o ar, clima de alegria Bom dia Obrigado.